Tô me ligando toda hora esse cartão. Tem que eu pôr outro cartão, né, mano? Vou tentar aí. Falou, falou! Falou, irmãozão! Ah, sem guarda-chuva tá louco. Eu não ando, não. O velho vem, tá aí. Ela falou que não tá chovendo, então ela vai pegar o ônibus lá. Graças a Deus, tá, a chuva tá tudo pra cá, graças a Deus. Eu tô aqui preocupado com a menina, né? Tá louco. Aí eu vou falar pra ela, não pode pegar a chuva, se tiver chovendo, espera passar, uai. Aí se moer pra quê? Pra ficar doente? Ah, mas ela anda pressa. É, então. Ela anda... Ela anda pressa e ela anda de baixo na chuva. Passa o trem, ela fala, eu perdi ele. Eu perdi o quê, mano?